E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como postar várias fotos no feed do Instagram. Então, eu vou mostrar como você consegue fazer a postagem carrossel com até 10 fotos e vídeos, tá? Então, esse procedimento é muito simples e a gente vai fazer ele através do seu perfil mesmo, ou qualquer página, na verdade, que você tiver aí no Instagram, tá? Você pode clicar tanto nesse ícone lá embaixo quanto esse aqui em cima. Se você clicar, ele vai perguntar qual das postagens você quer fazer, tá? Como a gente vai fazer uma postagem no feed, é uma publicação. Ok. Agora ele vai mostrar aqui o que eu tenho na minha galeria, né? E o que você vai fazer é selecionar o que você quer postar, tá? Então, você clica e seleciona desse jeito aqui, ó. Daí, você vai marcando ali as opções que você vai querer também nesse vídeo, tá? E a partir daí, quando você já tiver o suficiente, né? Você já quiser fazer a postagem, tá pronto? Você vai clicar aqui em avançar, ó. Aí, ele vai perguntar se você quer fazer algum tipo de edição, né? Colocar algum filtro, colocar, é escrever alguma coisa. Daí, você clica em avançar novamente e ele vai finalizar a parte da publicação. Então, você vai colocar a descrição, né? Você pode colocar enquete, adicionar alguma localização, alguma música, marcar pessoas. Tudo isso aqui você consegue gerenciar por essa página mesmo, tá? Você também vai ter mais opções com algumas outras opções interessantes pra você fazer nessa postagem, tá? Quando você estiver pronto aí, você clica em compartilhar. A partir daí, a postagem vai ser dessa forma aqui, ó. Como um carrossel com vídeos e fotos. Então, é só isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!